Música São três jogadores do Ceabá, de boas condições no campo de ataque, Luiz Fernando fez o corte, tocou, João Derson deixou passar a finalização, GOOOOOOOL de Rio! O Cianorte é do Cianorte! Vai tentando equilibrar as ações esse segundo tempo, o Cianorte que avança do lado esquerdo, na boa jogada do Rian, ele pode fazer o cruzamento, invade a área, cruza o rasteiro, olha a chance! Igor Amaral, lançamento aqui na direita para Rian, consegue o drible, vai para cima Rian, chega o segundo marcador! Música Aí fica com a bola por ali o Natan, inverte o jogo mais uma vez o Rian, é o Rian contra o Cebolinha, ele bate! Guilherme, fica com ela! Já autorizou o árbitro, vem ele, João Mafra, levantou na grande área, na sobra de bola para o Rian, driblou, Rian bateu, defesaça do João Paulo! Bola descendo com a equipe do Camboriú lá pelo lado esquerdo, boa jogada, não tem impedimento, chega o Douglas, bateu para o gol e ela toca! Tentativa, sobra de bola com o Cianorte, aqui pela ponta esquerda, se manda Rian, vem o Leão do Vale, para cima Rian, que tapa para o João Anderson, sai o cara a cara, tentativa do drible, João Anderson perde o gol! Bola para o Nicolas, ele vai para o fundo, descola o cruzamento, a bola sobra, pênalti! Bola com ele, João Anderson, afastou parcialmente, voltou, com paz do Guaçu, tentativa do chute, Rian! Já sai jogando, olha o contra-ataque, Rian ali, sai o cara a cara, o Rian vai pintar o gol, toca! Top com para o Luiz Fernandes! E aí o Caio Cunha, boa roubada, ele tentava o passo por elevação, a marcação consegue o corte, Rian, faz bem o giro, bom, passe, Raul, tá de frente, que bola! Tentou a cavada, Saulo! Tentou botar na área, cortou o Alex Trindade, uma dividida mais dura, sobrando, outra vez sai rápido o Rian, também entrou bem no jogo, ó! Ó, escapou bonito de novo, trouxe pelo meio, caiu, Atanael, para o Caio, Trindade, para o Caio, ele passou por baixo, veio o corte, se jogou o Rian para atirar! Briga pela segunda bola! E quando a jogadora, o passe longo, o bala esticadaça na direita, bota para correr, ele corre demais o Diogo Neto! Evitou a saída, ajeitou, deu tempo da marcação chegar bem o Rian, chegou tirando o Rian depois... ... Para a jogadora, ajeitou, deu tempo da trava, arrebua員, desculpa, você ins터hendo alung, deixando, Paradário, da água, modestia, impatientiaľ e prova, não parece que a jogadora Giving Life t usado A longa bola, mostra que oßeira compromissão o dia, você consegue a aprovação de tempo e 2 Nie outstanding. E as três que vai passar cinza temporasında na segunda hora, até hoje, você tá garantindo desculpação do ponto de nao pelo Vale? A hour e a gente finca Pega bastante distância o Marlon Cobra no fundo Dudu Figueiredo Pra Rian Consegue o drible No fundo Bola pra trás Corta Germano Marlon encheu o pé Passou perto Não ia chegar não, Cacá Sorte que o Marlon tava ali atrás E conseguiu tirar muito bem a bola Rian Correria do Gabriel Vem Camboriú de novo Tenta avançar Passa curtinho Passa curtinho o Rian Inverte a jogada Subiu, ganhou pelo alto o Iago Ainda conseguiu o domínio Barca os inícios Tem a marcação do Rian Só à frente Foi bem no combate o Rian E aí Muit conté Muita Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal